Quando a gente ama o que a gente faz, a gente se doa 100%. Pra eu ir pra esse mundial, a minha filha tava indo pro hospital. Minha filha tinha um ano e três meses, sabe? Então, assim, eu fui pro aeroporto chorando, porque ninguém sabe disso. Eu deixei minha filha em casa doente, um bebezinho. Então, você larga a sua família e vai encontrar com a sua outra família. Eu sou assim, eu me dou 100%. Então, quando você vê o resultado final de um trabalho, do atleta ganhando uma medalha, não é o meu trabalho. É o trabalho de todo mundo, de uma comissão técnica multidisciplinar, do pessoal do clube, da família dos atletas. Então, é forjado por várias mãos. E quando você vê o trabalho sendo completou, aí você relaxa, né? É bom demais, é bom demais.